Olá, eu sou Priscila Bacalhau e essa é mais uma aula do módulo 2. Nessa aula vamos fazer um estudo de caso. Vamos falar sobre a promoção de equidade educacional no estado do Ceará. Essa aula está dividida em três partes. Primeiro, vamos falar um pouco sobre as reformas educacionais que o Ceará promoveu nas últimas décadas. Depois, vamos ver um pouco do avanço educacional decorrente dessas reformas, incluindo a redução de desigualdade educacional. E por fim, a gente se faz a pergunta, é possível replicar os resultados do Ceará? Bom, as reformas educacionais no Ceará vem sendo implementadas já há algumas décadas e vem evoluindo ao longo desse período. O resultado disso é um sucesso educacional que é reconhecido no mundo todo. O Ceará serve como inspiração para outros estados no Brasil e também inspiração internacional. Com isso, é bastante estudado. Pesquisadores, educadores querem entender como o Ceará fez para avançar tanto durante esse período. O que nós conseguimos levantar é que esse sucesso do Ceará ele foi possível por meio de um pacote de políticas. Não foi um programa ou um projeto. É um pacote. E todas essas políticas, ou pelo menos grande parte delas, é baseada em regime de colaboração entre diferentes entes. Então, pode ser uma colaboração, por exemplo, entre o Governo Estadual e Governos Municipais, ou entre o Governo Estadual, Governos Municipais e as escolas, ou um incentivo à colaboração entre as escolas. Tudo isso o Ceará fez ao longo desse tempo. Alguns que a gente destaca, por exemplo, é o ICMS Educacional, que é um exemplo de colaboração entre o Governo Estadual e os Governos Municipais. O SPA-S, que é o Sistema de Avaliação do Estado, que foi implementado e desenvolvido desde a década de 90, também é um outro fator importante que ajuda a explicar o sucesso do Ceará, com o Sistema de Monitoramento e Avaliação Contínuo. E outros exemplos, o PAIC, que promovia a alfabetização na idade correta, por meio de assistência técnica também, aos municípios, do Governo do Estado para os municípios. Tudo isso foi muito relevante na construção e desenvolvimento da educação no Ceará. Eu vou focar e falar um pouco mais sobre a cota parte do ICMS, que funciona como um sistema de incentivos. Ele começou, lá em 1996, como uma vinculação da parte da transferência que o Estado passa para seus municípios, vinculando a parte discricionária dessa transferência da arrecadação do ICMS, a insumos e gastos educacionais de cada município. Ou seja, quanto mais o município gastava com a educação, mais repasse do ICMS ele receberia do Estado, do Governo Estadual. Esse processo foi fundamental para aumentar o acesso à educação, que era um fator urgente, era uma lacuna urgente lá na década de 90, aumentar o acesso à educação para a população. Já em 2007, o Ceará desenvolve mais essa cota parte do ICMS, vinculando não mais a um insumo educacional, mas sim aos resultados educacionais, a indicadores de resultado, a um indicador de qualidade da educação. Ou seja, cada município só iria receber uma parte da transferência do ICMS se atingissem metas específicas educacionais. Os incentivos também incluem mecanismos para evitar comportamentos indesejados. O que seriam comportamentos indesejados? Por exemplo, se o gestor municipal, ele exclui da avaliação estudantes que têm desempenho mais baixo para elevar a média do município no aprendizado. O sistema de incentivos promovido pelo Ceará, por meio da cota parte do ICMS, na realidade, ele vai premiar mais os gestores, que além de elevar a média do seu município, do aprendizado, ele também está incluindo e não excluindo estudantes do sistema educacional. A cota parte do ICMS continuou evoluindo. Em 2012, reformularam novamente para garantir que estavam gerando os incentivos corretos para não só melhorar o aprendizado, aumentar o aprendizado dos estudantes, mas promover equidade. O que essas reformas... O ICMS educacional é um exemplo, mas todas as reformas que o Ceará implementou fazem parte da mudança. E a que resultados eles levaram? Eu trouxe um exemplo aqui de um avanço educacional representado pela proporção de alunos com aprendizado adequado em matemática. Então, esses dados foram extraídos do portal QEDU e eles mostram que, entre 2015 e 2019, a proporção de alunos com aprendizado adequado nessa etapa, no quinto ano, aumentou 12 pontos percentuais, enquanto no Brasil esse aumento foi de apenas 8 pontos percentuais. Isso é um exemplo dos diversos avanços que o Ceará apresentou nesse período. ao longo das últimas duas décadas, pelo menos. Há várias evidências mostrando, vários estudos mostrando, esse avanço nos resultados educacionais, tanto no acesso quanto no aprendizado. Em relação à desigualdade, também temos alguns dados que evidenciam redução da desigualdade no Ceará em uma medida maior do que em outras partes do Brasil. Por exemplo, 57% dos municípios do Ceará diminuíram a distância entre as escolas com maiores notas e as escolas com menores notas no Saeb, entre 2015 e 2019. Esse foi o melhor resultado do país, esses 57% dos municípios. A média nacional foi de 42% dos municípios. Ou seja, o Ceará está conseguindo fazer com que os municípios que tinham menores notas no Saeb se desenvolvam mais para chegar mais perto daqueles que já tinham notas elevadas no Saeb. Há outros efeitos heterogêneos positivos identificados a partir das reformas educacionais do Ceará. Como, por exemplo, também houve uma redução da desigualdade entre escolas. Se comparamos escolas que tinham um pior desempenho no início das reformas, elas melhoraram mais do que escolas que já tinham um desempenho melhor, já tinham um desempenho mais elevado. Com isso, a gente reduz a distância entre as escolas em termos de desempenho acadêmico, medido pelas avaliações externas. Também houve uma redução da desigualdade entre municípios, dependendo do seu porte. Ou seja, municípios de menor porte populacional que, em geral, têm menos recursos, eles foram mais beneficiados pelo ICMS educacional, por exemplo. E, com isso, eles conseguiram avançar mais em comparação com municípios de maior porte em decorrência da reforma do ICMS com outra parte. Contudo, ainda precisamos aprender mais sobre como as reformas afetaram as desigualdades entre outras categorias, como cor, raça, sexo, localidade. Saber se houve um efeito causal para reduzir esse tipo de desigualdade por conta das reformas implementadas. Apesar de que temos algumas evidências, sim, de redução desse tipo de desigualdade educacional. E aí, nos perguntamos, é possível replicar os resultados obtidos pelo Ceará? Bom, com base nas diversas pesquisas e estudos sobre o Ceará, sobre o sucesso do Ceará, vários fundamentos são levantados. Eu trouxe aqui alguns dos pilares do sucesso do Ceará conforme diversos levantamentos. Um deles é a liderança política, com foco em melhorar a aprendizagem. O envolvimento e o comprometimento das lideranças políticas é indispensável para o sucesso de reformas como essas. O sistema de incentivos que foi desenvolvido foi bastante bem pensado para focar nas escolas e em alunos com baixo desempenho, premiar as melhorias observadas na qualidade da educação e também o sistema de incentivos se ajustou quando necessário, alterando os pesos dados nas fórmulas de transferência de acordo com as mudanças e o foco em não somente melhorar a aprendizagem, mas reduzir desigualdades. A assistência técnica em regime de colaboração também foi outro fator indispensável para que os municípios tivessem recursos suficientes para implementar as mudanças e o sistema de monitoramento e avaliação bem estabelecido, que auxiliou em todo o diagnóstico, acompanhamento contínuo das reformas e avaliação dos resultados. E hoje, no Brasil, houve mudanças na legislação que tornaram obrigatório o financiamento baseado em resultados educacionais. Ou seja, o ICMS, a cota parte do ICMS vinculada a resultados educacionais, agora é obrigatório para todos os estados, inspirado no modelo pioneiro cearense. Também, no novo Fundeb, há uma parcela da complementação do União que está condicionada à melhoria de resultados educacionais, tanto de aprendizagem quanto de redução de desigualdades. Então, já incluímos na nossa Constituição esse entendimento que a educação não pode ser simplesmente trazer os alunos para dentro da escola. Temos que pensar em como melhorar a aprendizagem e reduzir desigualdades ainda existentes e persistentes. E para adaptar o modelo do Ceará, é preciso considerar que, sem apoio aos municípios, o resultado da redistribuição e do sistema de incentivos pode gerar mais desigualdade ao invés de promover equidade. Então, é preciso levar em consideração o contexto e que tipo de incentivos estão sendo gerados, além de prover a assistência necessária para que os municípios consigam implementar as mudanças em direção a uma educação de qualidade e equitativa. E lembrando que a educação não será de qualidade enquanto não for para todas e todos. Isso precisa ser levado em consideração ao se desenhar a cota parte do ICMS em cada estado e implementar todas as políticas educacionais que estão por vir. Com isso, encerramos a aula de hoje e recapitulando o que você viu. Nós vimos que o Ceará implementou diversas reformas focadas em melhorar a aprendizagem e adaptando os objetivos à medida que novas necessidades surgiram. Houve avanços significativos no acesso e na aprendizagem, além de redução de algumas desigualdades. Agora, ao usar o Ceará como inspiração, é preciso colocar a equidade como um objetivo central, como determina hoje a nossa Constituição. Muito obrigada. Com isso, encerramos essa aula e o módulo 2. E bons estudos! E bons estudos! E bons estudos! E bons estudos! E bons estudos!